Você se cobrava naquela época, você lembra... Não. Você lembra a primeira vez que você fazia comercial, né? Fazia, com seis anos comecei a fazer comercial. Então já aparecia na televisão bastante. Por quê? Na verdade eu nem sabia o que tava fazendo lá. Um dia ainda vou processar minha mãe pro trabalho infantil e escravo. Trabalho escravo, escravo e infantil. Por quê? Minha irmã queria ser modelo, porque a gente não tinha grana pra nada. E assim, ou o moleque virava jogando futebol, ou a menina virava modelo pra ter alguma grana. A gente morava num apartamentinho de um dormitório só, que era uma kitnet com todo mundo, tal, não sei o quê. E aí, beleza. Aí ela foi querer ser modelo pra tentar dar uma virada na vida. Só que ela era nova. Minha mãe tinha que levar. Eu, como eu sou menor que ela, eu sou mais novo que ela, ela, tipo, me levava junto. E aí, velho, um dia num estúdio que tava rolando um teste pra menina da idade dela ali, tava rolando um teste pra criança do outro lado. Minha mãe olhou aquilo lá e falou, é agora. Vai lá, sabe? Tipo, show de calor, os caras jogam... Aí eu fui. E passei no teste. Era do quê? De Vic Vaporub. Ok. É um, putz, propaganda que depois foi veiculada bastante. E aquele dinheiro, velho, fez muita diferença em casa. Tá. Então falou, bom, é isso aí, Lindão. E eu nem sabia o que tava fazendo. Mundo da Lua. Tava contracionando com Antônio Fagundes. Guardiere, não sei o quê. Laura Cardoso. Eu falei, nossa, que elenco. Tava cagando. Não sabia quem era. Não fazia ideia. Era uma criança e gostava muito de ficar na rua, assim, sabe? De jogar bola, não sei o quê. Então não assistia tanta televisão pra saber quem eram essas pessoas. Mas pra você fazer esse trabalho, impediu que você jogasse bola na rua? Sentiu a tua infância de alguma maneira tosada, tolida, cortada? Não. Três sinônimos. Não, de certa forma, não. Três sinônimos eu larguei aqui. Três sinônimos também. Ninguém reconhece. Tosada, tolida e podada. E podada. Muito bom. Cerceada. Cerceada e cortada. É. Cortada. Sim, cortada. Isso aí. Caralho, agora. A pessoa assiste aqui pra se divertir e pra aprender. É isso. Porque assim, você me assiste desde a TV Cultura aprendendo bastante, né? Educação. Educação, é isso. Não, mas acho que não. Por quê? Porque eu conseguia me divertir bastante. E a cultura é diferente. Fazer uma novela, na época da Maglo, por exemplo, os caras tinham controle. Ó, vai estudar, a gente vai gravar à tarde, com intervalo pra fazer a lição, né? Por isso que demorava. Quantos episódios tem na Lua? 52. Só? É que demorou um ano e tralalá pra gravar 52 episódios, porque numa novela os caras gravam em ritmo alucinante. Então não. Mas de vez em quando dava um... Porque eu saía do colégio direto. O carro da cultura ia me pegar no colégio pra ir pra gravar. E aí, eu lembro que, tipo, era raro, mas às vezes acontecia, tipo, alunos da quinta série A, a quadra ficará disponível pra vocês jogarem futebol, basquete, o que vocês quiserem durante toda a tarde. E eu tendo que trabalhar. Trabalho. Nessa hora eu falava, minha mãe é uma desgraçada. É, imagino, claro. Não, deve ter um lado teu que em algum momento sentiu uma obrigação que os outros não sentiam, né? Essa responsabilidade precoce eu senti, porque na verdade, depois de um tempo, eu falei de se comercial, mas depois de um tempo, meu pai era garçom. Então, assim, imagina, o salário do meu pai era um salário bem reduzido, assim, pras despesas de casa. Depois de um tempo, comecei a ganhar mais que meu pai. Então, assim, aquele dinheiro fazia total diferença na família. Então, era, assim, uma responsabilidade grande mesmo, assim. E isso, de alguma maneira, afetou a dinâmica dentro de casa? Sim. Você ser o cara que tava gerando mais dinheiro e tal? Total, porque, assim, a geração dos meus pais, minha mãe me teve com 40 e meu pai com a mesma idade. Naquela época, aliás, sou um senhor, lembra dos cabelos brancos? É, cabelo branco, barba branca, barba branca. Naquela época, minha mãe tinha idade pra ser minha avó. As mulheres tinham filho com 20, na casa dos 20, minha mãe tava tendo na casa dos 40. E aí, por ter uma consciência ainda de outra geração e etc, assim, o marido é que vai prover a casa. Cuida dos filhos, a casa, não sei o que, mas o marido que provém tudo. E aí, começou um conflito justamente porque o filho tava começando a prover mais do que o... E não é culpa do meu pai, nada disso, mas era nem da minha mãe essa cobrança, porque é outra geração. E aí, isso realmente criou um conflito entre eles, assim, acabaram se separando depois, tal, não sei o que, mas eu tenho plena conficção que foi um dos motivos pra isso acontecer.